Pessoal, é isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com mais esse vídeo Nesse vídeo nós queremos estar mostrando para vocês partes de como consertar esta máquina De centrifugar roupas, na realidade é uma centrífuga de roupas A centrífuga Classic da Arno, né, uma centrífuga muito boa, de marca muito boa Então pessoal, nesse vídeo nós queremos estar mostrando para vocês um pouquinho de como mexer com a centrífuga Classic Certo? Nesta centrífuga estão surgindo alguns problemas, ela está apresentando alguns defeitos Nós queremos mostrar para vocês, aqui temos o fio dela, a extensão E nós vamos colocar essa extensão aqui, vamos ligar Para mostrar para vocês que é realidade E a gente não sabe ainda o problema dela Mas a gente vai procurar encontrar e também mostrar para vocês qual é o problema da centrífuga Porque ainda a gente não sabe Porque chega aqui na oficina, do jeito que vem, a gente liga ela já mostrando o vídeo, fazendo o vídeo E nesse vídeo a gente quer explicar um pouco para vocês E também tentar resolver o problema Nem sei se a gente resolve Tem problemas aqui que a gente resolve mais fácil E tem outros problemas E muitas vezes é um pouquinho mais difícil E esse problema aqui pessoal Ele é comum Acontecer com os aparelhos Nós vamos Abrir essa tampa Porque a primeira coisa que tem que acontecer É quando você faz isso aqui Ela deveria abrir Então não abriu Vamos ver porque Também, né Aqui, precisei usar uma chave para poder abrir Isso aqui acontece Muitas vezes Na centrífuga não abrir quando você desrosqueia aqui Porque às vezes está danificado E o normal é quando você desrosqueia Volta para trás do botão Aqui tem uma travinha que Dá uma pancadinha em cima desse aqui, ó E faz com que ele volte para trás E ela acaba abrindo Vamos ver Então não está abrindo Tem que abrir com a chave Agora, mas o que eu quero mais mostrar para vocês Não é exatamente isso Mas é uma outra parte Que vocês vão entender agora Vamos ligar para vocês verem Ela ronca Mas não gira Tá? Ela fica roncando Mas não gira Então vamos abrir Para ver se ela faz o barulho Para ver se ela abre aqui, ó Não abre Tá? Então essa centrífuga está roncando Mas não está girando E ela precisa rodar, né? Senão não vai torcer a roupa Nós vamos tentar ligar ela Aberta Para vocês poderem ver Talvez mais real o problema Vamos ver se nós conseguimos ligar ela aberta Conseguir consegue, pessoal Tem gente que não sabe ligar essa centrífuga aberta Mas dá para ligar sim Olha aqui Você aperta esse botãozinho que tem aqui dentro da tampa Com uma chave E daí o botão gira Porque ele vai travar Vai travar Mas você apertando isso aqui Não trava, tá? Aperta o botãozinho Gira Olha aí Começou até a girar Só que não tem força E está com um pouco de barulho E agora girou Tá? Quando eu abri ela Quando eu liguei ela Sem Sem abrir a tampa Ela não funcionou E agora ela girou Deixar ela girar um pouco Para destravar o rolamento Às vezes podia ser o rolamento travado, né? E que não estava girando Isso pode acontecer aí com a sua centrífuga também Deixar girar um pouco, né? Aí já dá Agora vamos ver Vou desbotando o botão Vamos ver o que ela vai fazer Estava perto de ser resolvido o problema Não estava talvez tão difícil, né? É isso aí Desligar tem que desligar Ela desligou agora, pessoal Talvez agora ela comece a funcionar Vamos ver Se não for funcionar Nós vamos ficar triste com ela Olha aí, ó Não girou de novo O que que está rolando? Olha aí, pessoal Paradinha Agora eu vou tirar a tampa E vou fazer de novo o que eu fiz antes Não sei o que está acontecendo Agora eu vou ligar Ver se ela vai girar Ah, tenho que apertar aqui, ó Quando você precisa ligar Esse tipo de centrífuga Você aperta esse botãozinho Tem um botãozinho aqui dentro, tá, pessoal? Aperta ali Ele é bem curtinho Aperta ele Não girou Olha aí, pessoal Está parada Olha aí Parada Vou colocar a chave para vocês verem Como ela está parada Olha aí, pessoal Está parada Se eu girar Ela vai ir Parou de novo Deixa eu explicar para vocês Duas coisas Pode fazer isso, pessoal Duas coisas Até mais Mas se o motor for 220 No 110 não gira Mas tem mais de uma coisa Cheirou queimado Se o motor tiver Hum, cheirou queimado Cheirou forte Talvez é porque ficou tempo parado Nunca deixe o motor parado ligado Se o motor tiver trancado Desliga Não sei se é dela Esse cheiro Ou é de alguma outra coisa Mas está vindo cheiro de queimado Então deixa eu explicar Se o rolamento tiver ruim Meio duro Meio travado A centrífuga faz exatamente isso Tá Só que essa não é, pessoal É o rolamento O motor praticamente não presta mais E o rolamento Deve estar um pouco travado Ferrujado Daí na hora que você liga Ela faz exatamente isso Não consegue arrancar Se você puder abrir ela E girar um pouquinho Ela vai Só que ela está cheirando queimado Acho que é ela Estou cheirando Sentindo um cheiro de queimado Vou desligar para ver Está funcionando até forte Mas está um cheiro De cobre Não sente a da centrífuga Esse cheiro Às vezes as pessoas Queimam alguma coisa em volta E fica cheirando Mas é dela Olha aí Está desligando e ligando legal Pessoal O único problema É no iniciar Ela está Meio travada Eu vou experimentar Ligar ela de novo Vamos ver se agora ela vai Sozinha Rolamento travado Pessoal Olha, já não foi Se eu deixar parada Ela queima Tá Vamos de novo agora Desligou Ela está desligando bem O problema é que ela não está Dando partida sozinha Olha aqui Nem ligou agora Nem roncou E agora Agora observe uma coisa Vou rodar um pouquinho Não está roncando Está ligado O botão aqui Olha aí Mas não está roncando Vou rodar Se roncar Aí você já sabe Que tem outro defeito Que pode ter Pode ser uma trilha Um terminal Do induzido Que está danificado Ou pode ser Os carvões muito curtos Em alguma posição Não alcança Deixa eu explicar Deixa eu pegar lá Um induzido E mostrar para vocês Vamos mostrar Para quem é melhor Que vocês possam ver Dá uma olhada aqui galera É assim Vocês podem ver Isso aqui é o induzido De uma centrífica Tá Dessas centríficas aqui Arna Certo pessoal Existe induzido Que tem o coletor Isso aqui Vou explicar melhor Essa parte É o coletor Certo E os carvões Da centrífica Giram aqui Um de cada lado Aqui Fica parado Aqui Pressionando aqui Enquanto esse aqui roda Certo Um carvão é desse lado E outro Desse lado Tipo assim Os carvões Se encontram Desse jeito Um aqui E outro aqui Certo Mas Quando alguma Olha aqui Observem Veja que são centenas De fios Que vem aqui Muitos Muitos fios Fazem voltas A quantidade de volta E vem no induzido Vai e continua A quantidade de volta Vai no outro induzido Na outra parte do induzido Faz um outro de volta E volta a outro lugar Do coletor Certo Mas se arrebentar Se arrebentar um fio desse aqui Costuma arrebentar Você pode ver que são fiozinhos Que vem ali Se arrebentar um desses fiozinhos Então quando o carvão Pega nesse Por exemplo Que arrebentou Já não gira Entendeu? Aí você roda com a mão um pouquinho Pega no próximo Daí gira Gira Mas se ela parar Numa posição Que não está arrebentado Ela arranca a girar Mas na hora que chegar Na posição Que está arrebentado Naquele terminal O carvão Não vai pegar Agora se você ajudar Um pouco A dar um embalo Ela vai Certo? Esse é para o tipo De centrífuga Que tem carvão Que é o caso Da Arno Certo? Máquina de lavar Roupa Bosch Também Algumas usam carvão Máquina de lavar Da Arno Também usa carvão A maioria das máquinas De lavar roupa Não trabalha com carvão Tá? Electrolux Não usa carvão Miller Não usa carvão Consul Não usa carvão Certo, pessoal? O que mais Tem aparelho Que usa carvão É Arno E Bosch Também tem Certo? Grande parte Dos motores da Bosch Tem carvão Mas não é todos também Estão Sempre modernizando Então, pessoal O princípio Desse tipo de falha É esse que eu falei Para vocês Pode ser Uma voltinha Dessa aqui Rebentada O fio Tá? E pode ser Um carvão Muito curto Se é Essa voltinha Nós vamos descobrir Provavelmente E se é o carvão Também Os sintomas São iguais Tá? Vamos tirar Vamos abrir novamente A centrífuga Então vocês saem E bom Que esse aqui É o induzido Do motor É o coração Deste motor Da centrífuga Arno E o cesto É parafusado aqui Tá? Aqui coloca no cestinho Dela Que roda E aqui vai a porquinha Esquerda Beleza? Esquerda, hein pessoal? Não é porca positiva não É esquerda Tá? Então agora Vamos abrir Para ver se é Uma dessas coisas Se for Uma dessas coisas Que eu falei Ou uma volta De fio arrebentado Ou carvão muito curto Quando eu girar Aqui ela vai funcionar Porque daí vai encostar Na próxima volta Entendeu? Vamos lá Não é Agora Agora roncou Deu umas pancadas Nela, né? Vamos ligar Para destravar Olha aí Quando eu trago Para cá Ela ronca Quando eu ligo Ela para Nada Parou completo Agora não ronca Para um lado Nem para o outro Aí, roncou Mas só quando desliga, né? Olha, está querendo pegar Olha, pegou Agora ela vai de novo Em alguns casos Não é difícil Certo, pessoal? Em alguns casos A gente consegue resolver Às vezes Meio fácil Porque É possível Também que seja Uma chave Porque a centrífuga Está em duas chaves Tem inversão E reversão Uma chave Para rodar para um lado E outra para desligar Observe Muitas vezes Você não sabe Quando o técnico fala Você até discorda Mas veja bem Ela tem Duas chaves Uma vai E outra volta Ela está girando para um lado Agora eu vou desligar devagarinho Vocês vão ver Que ela vai dar Uma pequena volta De volta E vai Desligar Vamos lá Olha Veja bem Ela vai parando Ela vai parando Agora Ela vai dar Uma pequena volta E vai desligar Ela nem chega a dar uma volta Eu vou tentar soltar Isso aqui bem em cima Para vocês Vê se conseguem ver Olha aí Começou a voltar E desligou Certo? Então ela gira para um lado E daí na hora de desligar Ela gira para o outro lado E desliga Está ok? Porque a trave Ela trabalha assim Mas pessoal Esse é o primeiro vídeo Da nossa série De vídeos de centrífugas Está ok? Então esse É a nossa centrífuga Arno Vídeo 1 Tá? Nós vamos ver Até quanto conseguimos ir Talvez até o vídeo 8 ou 10 Para que nós possa Mostrar mais vídeos Para vocês De centrífugas Que até agora Era só máquina 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 E o pessoal Está pedindo centrífugas O pessoal Que é inscrito no canal Está pedindo vídeo De centrífuga Também quero explicar Também quero explicar Algumas coisas Para o pessoal No próximo vídeo Está ok? Um abraço Muito obrigado E até o próximo Tchau